Cara, eu tô indignado, sabe quem tá indignado, eu tô, nossa senhora, ai que raiva bicho, não, na moral, meu carro estragou, a culpa dele ter estragado, tá ali ó, por que neve? Tadinha, tá morrendo de medo, velho, eu andei pra caramba com ela dentro do, meu Deus, velho, coitado com ele, imagina se ele morre, tá enfiando, ô neve, você não cutuca as coisas aí não, né, na boa, cara, aconteceu alguma coisa, ela comeu alguma coisa, porque, eu tô indignado, velho, na moral, Olha isso aqui O carro tá quadradíssimo, ó, potência reduzida, você vai andar com o carro, o carro simplesmente não anda, tá fazendo barulho esquisito, tá batendo, sabe? Ai, coelho, como, velho, como? Como que ele subiu ali? Eu abri o capô, tava, vamos pra casa, tem que levar esse coelho pra casa Cara do céu, velho, coelho comeu alguma coisa Chegando lá eu vou mostrar pra vocês É, tipo assim, eu tenho coelho, e lógico que ele fica solto no quintal e tal Nossa, e assim, eu achei que ele nunca fosse comer nada do carro, porque ele não sobe nas coisas, assim, ele nunca tinha subido em nada Ó, o carro não vai, ó, tô pisando tudo, ó, tô de segunda marcha O coelho estragou meu carro, velho Não, não, eu não acredito, eu tô muito indignado, velho Nossa, eu tô muito indignado, tô muito triste Tipo assim, não, não é culpa do coelho, obviamente Mas e agora, o que eu vou fazer com o coelho? Vou ter que deixar ele preso? Porque se ele já comeu uma vez, ele vai comer de novo Ah não, cara, que merda, na moral O coelho tava tão feliz lá de boa, porque faz dias, desde que eu mudei de casa Eu sempre deixo o coelho solto E o coelho fica de boa lá, brinca, vai pra um lado, vai pro outro Olha Ó, ó, tá falhando pra cacete Meu Deus do céu Ô, Neve, você não come nada embaixo não, hein, Neve Você não come o sensor do meu banco não, hein Cara, que droga E agora eu não sei o que eu faço Cadê o coelho? Ah, o coelho tá embaixo, ele não morde A gente... Ah, o coelho tá aqui, ó É... Não, velho Oi Será que eu vou conseguir chegar em casa? Tem que no mínimo devolver esse coelho pra casa Quando o carro... Quando eu liguei o carro na garagem Eu até pensei Tipo assim, eu liguei e ele já deu potência reduzida Aí eu falei, putz, que merda, né? O que será que aconteceu? Ui, tá falhando pra cacete Aí... Aí eu fiquei pensando o que podia ter acontecido e tal E aí eu continuei andando com o carro e o carro começou a falhar mais Aí eu falei, putz, vou ter que parar pra ver, né? Aí eu parei e abri o capô Do jeito que eu abri o capô, o coelho tava bem em cima Eu já... Eu suspeitei, assim, que fosse o coelho Porque... Não tinha por que o carro amanhecer do nada Estragado, sabe? É tipo assim, geralmente Quando o nosso carro estraga O carro zero estraga É porque a gente fez alguma merda, tá? É muito difícil um carro estragar Principalmente peças mecânicas Estragarem Sem a gente fazer nenhuma merda Então... É... Tipo assim, é... O carro estraga Tá zoado porque o coelho comeu alguma coisa Já pensei logo de cara E aí eu fui abrir, mas eu falei Ah, nunca que o coelho vai tá lá ainda, né? Ah, não, véi! Ela mijou no meu carro! Ô, Neve! Caramba! Ah, não, bicho! Tá de zoeira com a minha cara Coitado do coelho Ele deve tá com medo também Ah! Que ódio! Não, cheio de mijo Não, cara Eu não tô acreditando Isso não é verdade Isso não tá acontecendo comigo Ah, eu tô muito bravo Assim... Muito bravo, cara Meu Deus do céu Meu carro tá quadrado E aí É aquele momento que você não sabe o que fazer, sabe? Eu não sei o que fazer Eu tava indo buscar minhas filhas Meu carro não vai Tô de primeira Pisando tudo E o carro não vai E o coelho mijou no meu carro Eu tô muito de cara Não, esse coelho tá de zoeira com a minha cara Aí o carro vai morrer Vai, tio Vai, tio Precisa se inscrever no canal Eu tô puto, tá? Se inscreve aí Eu não sou assim É muito difícil eu ficar puto O coelho mijou no meu carro, velho Eu não acredito Eu tô muito de cara Ai, ai Eu não vou cortar o vídeo Porque Quero mostrar pra vocês Quero ver se eu chego em casa Eu não sei se esse carro vai chegar em casa Assim Com potência reduzida Faço a mínima ideia que pode ter dado Só sei que estragou Que ódio Senhores Como que isso acontece? Por que que o coelho vai comer os fios do carro? Tem tanta coisa pra ele comer Tinha o quintal inteiro pra ele comer Tinha que comer os fios do carro Esse coelho não vai sair mais da gaiola dele Ai, meu Deus do céu Pelo menos o carro tá andando Vamos chegar lá Nossa senhora Que cheiro de mijo Que tá no meu carro Ele já fez cocô aqui na frente Tem uma bolinha ali Mas é seco essas bolinhas Não dá nada O pior é o xixi Ele deve estar ali faz horas já Ele não deve ter conseguido sair mais Sei lá Não sei porque ele se enfiou ali não Talvez um lugar quentinho Sei lá Ai, meu Deus do céu É, Neve Tô bravo com você Bravo Muito bravo Acredito Que você comeu meu carro Não, você podia comer o que você quisesse Menos meu carro Meu carro não Não mexe com meu carro Meu carro eu fico bravo Ai, ai Eu vou chegar ali em casa Eu ligo a câmera de novo Olha isso, velho Olha o estado que tá Quadradíssimo Cadê a neve? Ui, mijou tudo aqui atrás Deixa eu tirar esse tapete Deixa eu tirar ela Já tirei o coelho do carro Ai, não dá pra gravar Porque eu precisava das duas mãos Tá assustadíssimo, coitado Também Andou uns 3km Ela tava bem aqui assim Bem aqui em cima do motor Olha o tanto de pelo, velho Que ela soltou aqui dentro E agora não sei o que ela comeu Vai dar pra saber o que ela comeu Vai ter que caçar aí Até achar Qual o fio Olha o tanto de pelo aqui em cima também Qual o pelo que a coisinha comeu Véi do céu Não é possível negócio desse Não Tá de zoeira, cara O que ela comeu aqui, bicho Creio que deve estar aqui em cima, né O que ela comeu Porque Eu não sei se ela só comeu alguma coisa lá de baixo É muita sacanagem Porque ela tava aqui, né Olha o fio da sonda Tomara que ela não tenha se queimado aqui em cima, coitado É, também não tava andando rápido Porque nem dava pra andar rápido É, eu vou ter que olhar com calma depois Verificar tudo Levar na concessionária Provavelmente pra Pra ver o que que estragou É que assim Aí que tá um BO, né Por exemplo Eu vou levar Se eu levar o carro na concessionária É só um chicote novo Completo Tipo É foda Tipo, eles não arrumam um fio, entendeu Vai só trocar o chicote completo do carro Provavelmente E aí é meio complicado Você pegar e querer trocar um chicote completo de um carro É bem complicado Tem que desmontar tudo É uma mão de obra do caramba Vai ter que É, vai ficar caro pra caramba também Meu Deus, cara O que que dá na cabeça de um coelho Comer o chicote de um carro Bobina, ela tava bem aqui em cima das bobinas Não sei o que que ela comiu não, velho Tô achando nada comido aqui Tomara que seja só um troço Simples Sei lá Vai que ela comeu um conector Alguma coisa assim Negócio bem simples Ou até tipo Se ela comeu um pedaço do Porque pode ficar falhando assim Porque ela comeu um pedaço Por exemplo, do chip Se ela comeu um pedaço do chip É mais de boa Que é mais fácil de arrumar Só trocar o chip Só trocar o chicote do chip É mais fácil Ai, ai O que fazer agora, galera Eu tô muito bravo com esse coelho, velho Nossa, tô muito bravo Não é culpa do coelho, né Ai, caramba Que fazer Só queria achar o problema Queria que tivesse aqui na cara Assim, ó O fio do escapado Tudo comido Era menos pior, pelo menos Não, bicho Não Tá de zoeira com a minha cara Não é possível Quando tá dando tudo certo Não parece que é nada por aqui Enfim Enfim Eu vou ter que caçar o problema Eu vou ter que levar em algum lugar Pra saber, tipo Provavelmente pelo aparelho Vai dar pra saber o problema Se a gente passar o aparelho Porque tá acendendo da indição Então se a gente passar o aparelho A gente vai saber Pelo menos o que que O que que tá estragado Aí a gente vai procurando Os fios do que tá estragado Pra saber o que que ela comeu Não, velho Não compre um Não, não vou falar isso não Tô bravo Só um momento assim de Petrored tem que respirar Calmamente Durante um bom tempo aí Pra não fazer Não falar merda Nem pensar merda Que ódio, velho Não, na moral Não mexe com meus carros Não, não mexe com meus carros Pode fazer o que quiser Mas não mexe com meu carro Eu fico muito triste, cara Muito bravo Vocês nunca me viram bravo, né? Tipo assim Esse sou eu bravo Tô muito bravo Muito bravo Eu sei que às vezes Eu tô dando risada Mas é de É de estresse É não é Não é Esse aqui não é uma risada De engraçado Mas tudo bem Acontece Foi uma coisa que São coisas na vida que acontece E aí a gente Vamos tentar lidar com ela Da melhor maneira possível Vamos tentar resolver o problema Da melhor maneira possível E é Fazer o que? Pelo menos aí Foi Foi engraçado Vocês vão rir da minha cara Meu coelho comeu Meus fios Tá soltando isso aqui Que estranho Meu coelho comeu meus fios, galera Isso aqui é do sensor dos comandos Tem fio pra dar com pau Aqui pra ela comer Tem que descobrir o que foi Agora que essa coelha comeu E a Luan Por que você não prende ela de noite? Porque não dá, galera Não dá Não é assim Ela não é Ela é meio difícil de pegar Às vezes Aí tipo Ela foge E aí ela entra em barro do carro Tipo Ela gosta de ficar Geralmente eu sempre vi ela Ficando do lado do carro ali, sabe? Mas ela nunca subiu assim Nunca comeu nada do carro também Vou ter que dar um jeito agora Vou ter que pensar em alguma coisa Espero que vocês tenham se divertido aí Com a minha raiva Foi Foi triste, cara Eu tô triste Porque Não esperava por isso De verdade Eu não esperava Que isso iria acontecer Em momento algum Se inscreva no canal, gurus Ah, todo dia tem vídeo novo Petroredio tá três vezes por dia E o coelho comeu meu carro, cara E eu tô muito bravo Isso é triste Valeu, Petrored A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau